Parabéns a você Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para... Uma salva de paz Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para... Um, 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 um Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Para uma salva de palmas Parabéns a você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Para uma salva de palmas